Vou propor nestes próximos dois programas a exploração em torno das últimas rainhas de Portugal. Vamos começar hoje com Dona Maria Pia de Saboia e na próxima semana Dona Amélia de Orléans. Mas vamos hoje então até Itália em busca das origens do contexto histórico de Dona Maria Pia de Saboia. Dona Maria Pia nasceu na corte italiana, era filha do rei Vítor Emanuel II, primeiro rei da Itália unificada e sobre isto falarei já a seguir, e da sua esposa arquiduquesa Adelaide da Áustria. E Maria Pia cresceu num ambiente profundamente marcado pelo cosmopolitismo, por uma grande devoção aos espetáculos, à alta costura, ao carnaval, às festas, num ambiente claramente, como disse, cosmopolita e boémio. E com esta sua dupla costela italiana e austríaca, foi de facto uma mulher muito interessante. Paradoxal, contraditória, posso dizer que seja uma mulher que ou se gosta muito ou se odeia profundamente, tem havido na historiografia portuguesa ecos dessas opiniões ao longo dos últimos dois séculos, mas de facto importa, além daquilo que são as nebulinas e os nevoeiros e as opiniões, o vox populi, ir a uma compreensão científica da figura. Primeira coisa, Maria Pia é italiana, a Itália está, como disse, vem na ressaca de um processo de reunificação difícil, recordemos que a Itália foi historicamente, sempre ao longo da história, um conjunto de principados e de reinos divididos entre si. De norte a sul vou-lhes dar alguns exemplos e podemos olhar até para o mapa da Península Itálica, por exemplo, no Renascimento e ver que o que é que nós temos. Temos Sabóia e Piemonte, que são os reinos mais a oeste, ao ocidente, no norte, que vão ser, aliás, os pontas de lança desta unificação. Depois temos o poderosíssimo Ducado de Milão, disputado historicamente entre a França, entre a Espanha e outros principados e outros poderes centrais da Europa. Temos no centro, bem no centro da bota italiana, os estados pontifícios, que desde o século primeiro são uma realidade sendo construída ao longo do tempo e que são, no fundo, os estados que pertencem ao Papa. O Papa tinha sobre eles um poder feudal, total, da administração. E são, aliás, estes estados que vão estar na origem das contendas entre a igreja e o estado italiano, em torno da unificação da Itália. Mas, ah, e outra coisa, já me ia esquecendo, a Sul temos que considerar o grande reino de Nápoles, a Sicília, a Sardanha, que eram estados também tradicionalmente disputados pela Coroa de Aragão e pelos vizinhos do Mediterrâneo. Mas vamos, então, falar sobre o Papa e sobre os estados pontifícios. Pio IX, Papa que viveu a unificação italiana, Papa que convocou, entre outros, o concílio Vaticano I, em que nós temos um conjunto de definições dogmáticas muito importantes do cristianismo, como os dogmas do Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, entre outras resoluções desse concílio, foi o padrinho de batismo de Maria Pia. E ofereceu à infanta, segunda filha do casal Vítorio Emanuel II e Adelaide, da Áustria, a Rosa de Ouro, que é a maior condecoração que o estado pontifício pode dar a alguém civil, não religioso. É uma condecoração lindíssima, vamos ver a imagem, e não há dúvida nenhuma que isso foi um pronúncio de uma relação que nem sempre foi fácil, mas que foi inicialmente muito positiva. Recordemos que Vítorio Emanuel foi reconhecido como rei de Itália por todos os príncipes italianos, e eu esqueci-me de falar há bocado, cabeça, isto é de ser o fim do ano, no Principado de Veneza, Oriente, o reino mais oriental, que também reconheceu Vítorio Emanuel II, entre outros. Mas havia uma pedra no sapato, e essa pedra no sapato era a questão, por um lado, dos estados da igreja, que o rei propunha que terminassem, e o estatuto, a condição da cidade do Vaticano, no meio disto tudo, no meio de Roma, que recorde-se iria ser, e é, e foi, a capital do estado italiano. O Papa não admitia que fosse posta em causa o seu direito histórico dentro da cidade do Vaticano, e naquilo que é, digamos, o património de São Pedro, a herança dos estados pontifícios. O rei Vítorio Emanuel acha que esse território, que sabemos hoje cerca de 44 metros quadrados, sensivelmente, devia ser incorporado no estado italiano. E, inclusivamente, que a igreja também se tem que ceder e aproximar do poder civil. No meio destas duas figuras aparece uma outra, de Giuseppe Garibaldi, o grande revolucionário da unificação italiana, uma figura muito interessante, e uma figura que, ao contrário do rei, tinha um pouco de sangue quente, digamos assim. E ele propunha que não houvesse negociação com o Vaticano. O que sabemos é isto. O Papa declarou-se, durante cerca de 50 ou 60 anos, prisioneiro na cidade do Vaticano, não reconheceu o estado italiano, o estado italiano emergiu à revelia do reconhecimento deste último príncipe, que era o Papa, e, basicamente, o Papa excomungou o rei de Itália e, portanto, toda a sua família. Note-se que, entretanto, Maria Pia, e aqui vem a sua ligação connosco, vem para Portugal, casa com o príncipe herdeiro que nunca o seria, em virtude, em princípio da continuação natural do nosso D. Pedro V, que ainda há bocadinho falamos, recordam-se, pois a morte prematura de D. Pedro V levou a que o seu irmão D. Luís assumisse o trono. Ele que estava na Marinha, ao serviço da Academia Naval e que, então, vai casar com Maria Pia, que, recorde-se, sobe ao trono como rainha de Portugal com 15 anos de idade. O casamento de Luís e Maria Pia é feito numa igreja fabulosa que vão ver já a seguir a igreja de São Domingos em Lisboa, uma igreja que é em si própria um lugar de memória e um testemunho vivo, atuante e presente sempre dessa tragédia, dessa catástrofe enorme que foi o terremoto de 1755. Uma igreja que tem no seu interior todas as cicatrizes, todas as escaras a igreja desse terrível 1 de novembro em que, recordaremos, houve não só um sismo, não só um marmoto, mas também um incêndio enorme que afetou todas as igrejas da Baixa e, obviamente, São Domingos que fica ao Rocio. Não há dúvida nenhuma que este casamento tão bonito e do qual estamos a ver imagens é um momento muito importante e definidor do reino de Portugal. Nós sabemos que as figuras com quem os nossos reis casam são uma escolha, uma escolha de uma aliança, uma escolha de um caminho. Ao escolher a Itália, Portugal quer duas coisas. Reforçar as relações com um reino central na Europa, na definição da política europeia e quer também aqui dar um sinal de abertura e de modernidade num período em que tanto o laicismo como uma certa separação entre a igreja e o Estado se começavam a afirmar. Maria Pia aparece na corte com uma personalidade extremamente vincada, uma mulher habituada a um alto padrão de vida e que, como sabemos, veio para um país em dificuldades económicas, um país com situações deficitárias na sua balança comercial e de pagamentos, um país com um rotativismo entre dois grandes partidos, partido regenerador mais conservador e partido progressista um pouco mais à esquerda. São estas as duas grandes tendências que se vão afirmar até 1910 e um reino que está a precisar de uma esperança. O rei Dom Pedro V e a rainha Dona Estefânia seriam, em princípio, essa esperança, mas morreram muito novos e o reino ficou, mais uma vez, em suspenso. A tarefa de Luís e Maria Pia não era, portanto, fácil. Lidar com um pessoal político difícil, cheio de vícios, cheio de comendas e que dificultou muito a ação do rei Dom Luís. Mas há uma esperança. Chama-se Fonte de Espereira de Mel. Um ministro enérgico, ativo, dinâmico, buscando o progresso e o fomento económico do país, através das vias de comunicação, através dos sistemas de circulação, as estradas de Macadam, porque o seu engenheiro e inventor se chamava Macadam, escocejo, daí Macadam, o aportuguesamento. E tudo isto foi um período de facto em que nós nos abrimos à restante Europa como se calhar em nenhum outro na nossa história, em que nós quisemos sair de uma condição periférica, mas em que obrigou evidentemente a contração de empréstimos, a votados dívidas junto dos países credores, nomeadamente o Reino Unido, a Alemanha, os grandes bancos de então, o Banco Rothschild, também tivemos os nossos banqueiros como por exemplo Henri Bournet, que foi nobilitado por D. Luís e por outros monarcas. Estamos por isso numa época de grande mudança. Ora, o posicionamento de Maria Pia não podia ser mais claro. Ela não olha a meios do ponto de vista financeiro para mostrar a força e o poder da coroa e o seu prestígio. grandes mantos, joias, baixelas, telas, riquezas por todo o lado. Isto foi criticado. As pessoas estavam em dificuldades, passavam fome, realmente, e achavam tudo isto excessivo e criticaram o trono. D. Luís era um homem muito tranquilo, muito, podemos dizer assim, era um homem sobretudo interessado, ele não tinha sido preparado inicialmente para o governo, como o seu irmão Pedro, e ele achava tudo isto uma maçada, na verdade, e delegava também um pouco todas estas confusões e dificuldades nos seus ministros e nos homens de confiança que tinha em seu torno e no Conselho de Estado. Maria Pia assumiu uma postura muito mais de ruptura muito menos de encontro. Ele atribuído a uma frase, uma frase mítica da história de Portugal, um dos mitos da história de Portugal, não sabemos se ela efetivamente o disse, mas, olhando para a sua personalidade, acreditamos que possa bem ter dito isso e outras coisas, muitas mais, ela disse um dia quem quer rainhas pagas. Isto caiu mal na sociedade portuguesa. tradicionalmente avessa tanta frontalidade. Enfim, perante as dificuldades que as pessoas sentiram de vida, a família real era vista como estando num plano completamente elevado e privilegiado e, de facto, assim era. Isto não foi bem querido. Uma das cidades que se posicionou na linha da frente desta contestação foi o Porto. Aliás, é criado nesta altura o título de Duque do Porto. Título que já estava, podemos dizer assim, em Benho Maria desde o liberalismo, desde o Dom Pedro, desde a Guerra Civil, desde esse período fundamental em que a cidade do Porto, mais uma vez, como ao longo de toda a sua história, defendeu a identidade nacional e defendeu a independência nacional e a nossa libertação face a Espanha e a outros poderes estrangeiros e sempre e o Porto tem esta marca dentro da linha liberal. Ainda hoje o Porto é uma cidade profundamente liberal, vários pontos de vista. De facto, não caiu bem na cidade. este tipo de coisas. Dona Maria tinha também uma dimensão interessante que era a dimensão caritativa. Ela dava muito e apoiava muito, verdade seja dita, as obras sociais, de assistência aos pobres. Dedicou-se sobretudo a essa causa e à causa da infância. Ela cria uma das primeiras creches que temos em Portugal, que é a creche Vitória Emanuel na tapada da ajuda. O hospital pediátrico aqui da cidade do Porto tem também o seu nome, não é por acaso. Foi também uma das causas que ela abraçou e o Porto decidiu homenageá-la tentando uma aproximação com a edificação de duas pontes que ainda hoje existem e são marcantes na nossa paisagem urbana. A ponte Luís I idealizada por Teófilo Seirig engenheiro chefe do projeto discípulo de Gustave Eiffel e um pouco mais abaixo descendo dos guindais para as fontainhas a ponte Maria Pia esta com uma contribuição grande de Gustave Eiffel que aliás fez vasta obra em Portugal. Eu recordo aqui a ponte de Viana do Castelo recordo aqui uma outra ponte em Barcelos também da sua autoria e recordo esta linha efetivamente de progressos materiais que marca também este reinado de Maria Pia para lá das joias para lá dos dilemas para lá das intrigas cortesãs e este compromisso enorme com o progresso e a mudança. Mas os reis cometeram um erro fatal. Não vieram a inauguração das pontes. E o povo do Porto não perdoa isso. Não esquece. A ponte que se chamaria Dom Luís I viu cair o dom e hoje se lá forem aliás muito claro está lá a ponte chama-se apenas Luís I. O Porto como disse guarda memórias guarda sentimentos e guarda também fidelidades e aprecia quem lhe é fiel. Não tardará a que esta contestação suba de tom. Em 1871 o Marchal Duque de Saldanha do qual já falamos a propósito do contexto de Dona Maria II vai promover aquele que é o último ato político da sua carreira. Vai ao Palácio da Ajuda Residência da Família Real aliás um projeto profundamente beneficiado no reinado de Dom Luís I e de Maria Pia e numa tentativa de condicionar o monarca chamada Saldanhada procura que o rei o nomeie primeiro-ministro. O rei com a sua habitual bonomia ouve Saldanha e vai decidir. À saída do gabinete do rei Dona Maria Pia surpreende Saldanha e diz-lhe o seguinte se eu fosse o rei mandava-o fuzilar. Esta demonstração de desassombro esta demonstração de grande coragem é também uma característica indiscutível de Dona Maria Pia de Saboia. Termino o programa com a imagem da rainha com a fotografia como conhecemos dela com a sua postura orgulhosa e vaidosa. Sim. Italiana. Sim. mas de alguém que apesar de ter visto o filho ser assassinado numa carruagem no dia 1 de fevereiro de 1908 falo obviamente de Dom Carlos I. foi uma rainha que quis ser sepultada virada para Portugal na Basílica de Superga em Turim onde ela tinha crescido que era a cidade na altura histórica capital do reino de Saboia e aliás convido-vos a visitar em Turim cidade encantadora ela foi depois trasladada para o Panteão dos Braganças em São Vicente de Fora e viveu os últimos anos da sua vida ainda que exilada em Itália sempre com o título de rainha-mãe com a companhia do seu segundo filho o Infante Afonso que em Portugal era chamado Arreda ele gostava muito de automóveis de corrida e de velocidade aliás acabou por ser trágico a sua morte exatamente numa situação dessas mas para terminar dizer apenas que Maria Pia pese embora todas as contradições que lhe conhecemos foi uma mulher que não teve medo e muitas vezes de fazer as rupturas que se impunham foi gastadora talvez foi excessiva talvez foi fruto de um contexto e de um tempo indiscutível e também do seu verso e origem italiana muito obrigado e para um ano de 2022 pleno e com todos os sucessos muito obrigado por nos seguirem e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri